Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Laboratórios de Linguagem e Programação do sétimo período do curso de Licenciatura em Informática. Meu nome é Igor e sou professor responsável pela disciplina de Laboratórios de Linguagem e Programação. Cursei o Técnico em Processamento de Dados pela Escola Técnica do Espírito Santo e sou bacharel em Ciência da Computação. Tenho pós-graduação em Tecnologia de Desenvolvimento Java e sou mestre em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional. Fui sócio proprietário por 10 anos de uma empresa de desenvolvimento de software, onde trabalhei no desenvolvimento e implantação de sistemas nas áreas administrativa, financeira, fiscal, contábil e de produção. Atualmente, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina, e leciono nas disciplinas de análise de desenvolvimento de sistema. Nessa disciplina, vamos adquirir os conhecimentos necessários para construir um aplicativo gráfico em Java, que permitirá buscar e armazenar informações em um banco de dados PostGree. Por se tratar de uma disciplina de laboratório, montei diversos vídeos e tutoriais para ensinar o desenvolvimento de forma prática e objetiva. Quanto à avaliação, teremos 40 pontos distribuídos em exercícios durante as semanas e duas provas de 30 pontos cada. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os principais autores e referências. Está disponível na sala link para os principais sites de referências, assim como um material complementar para os alunos que queiram avançar além dos conhecimentos aqui apresentados. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo correto. Não deixe acumular matéria. O planejamento e dedicação é fundamental. Estude. Esteja sempre atualizado. E como disse Thomas Edison, talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Um forte abraço a todos.